Gente, o que é isso? Tô ouvindo isso? Tô ouvindo o que? Eu tô ouvindo isso, olha só Isso deve ser no vizinho No vizinho, acho que é no vizinho Não é aqui? Não é, não é Tem movimento, tem movimento Tem, tem, tem Felipe não vai, Felipe Não vai, Felipe Será que eu desconheço? Gente, o que é isso? É o Breno! Meu Deus do céu! O Breno? O que que você tá fazendo aqui, meu Deus, Breno? O que que você tá fazendo aqui? Ele tá preso? Coitado! Gente, o que você tá fazendo aqui? Quase arrumou o pivadinho dele, Breno! Gente, o Breno tá aqui Tá preso? Quem te botou aqui, Breno? O que que é isso? Gente, olha só Ele não é o único Encontrem os outros ou serão eliminados Outros o quê? Outras pessoas? Será que tem outros aqui? Como tu vai parar aqui, Breno? Gente, não tá entendendo nada, cara Eu fui chamar Gente, gente! Gente, eu vence! Gente, eu vence! Gente! Tem barulho aqui Tá faltando barulho aqui Olha, olha! Tem mais gente! Tem mais gente! Olha só! Ai, meu pé! Ai, meu pé! Rápido, rápido! Tá vindo! Ai, meu pé! Olha lá, tá lotado! Socorro! Tá gritando socorro! Tá gritando socorro! Eu tô aqui no manhã, por favor! Será que é minha irmã? Gente, pelo amor de Deus! Meu Deus! Ah, quem nasceu! Vim parar aqui! Fica aqui! A manzinha da manzinha! Breno! O que que aconteceu? Ué, gente! O que 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 tá fazendo aqui? Vocês não vieram juntos? Não! Não! Como é que vocês vieram parar aqui? Eu não sei! Alguém me deixou aqui no banheiro! Me prenderam! Gente, foi vocês! A gente atuou há muito tempo! O que é isso? Olha só! Tá me achando uma luz ali! Tá me achando uma luz! Quem é esse? Alguém tá aqui no meu pé! Meu Deus! 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 Será que você tem gente aqui? Como vocês vieram parar aqui? Como vocês vieram parar aqui, gente? Eu não sei, gente! Eu não lembro de nada! Eu sou porque eles estavam ali! Será que a Ju também tá aqui? A Ju deve estar, com certeza! A Ju deve estar! A Ju deve estar! A gente tem que achar minha irmã! Minha irmã! A gente precisa de ajuda! Meu Deus! Vamos procurar, gente! Vamos procurar! Mas a Ju tá lá dentro! Vamos lá! Manda! Tem alguma coisa no solo! Vem! Ok! Rafa! Será que minha irmã tá lá? Essa porta tá aberta? Tá aberta! Tá aberta! Será que tem três dentro da casa? E agora, gente? O que a gente vai fazer? Não é possível! Como se chamar a Lu e o Breno vieram parar aqui? Eu não sei, galera, mas tem que ficar ligado! Sério! Será que minha irmã tá por onde? Com certeza a Ju tá aqui! quem mais pode estar aqui, eu não sei eu não sei, vocês ele devem estar ouvindo o que a gente está fazendo essas coisas ta vendo a dispensa nem deus segura o prêmio 我是 noimerk em que nada Hoje não seremos afetados por nenhum poder. Meu Deus, hoje a gente vai fazer nada contra os feixes. Mas a gente tá trocando pra onde a gente vai? Mas Isaac, como que você veio parar aqui? Eles só me jogaram dentro da van, não entendem nada, só vim parar dentro da dispensa. Dentro de uma van? A gente tava junto, eu não lembro de nada. Eu já não lembro de nada. Não lembro de nada, não consigo lembrar de nada. Minha irmã, gente, tem que salvar minha irmã. Ela deve estar aqui com certeza. Com certeza. Meu Deus. Ju! Vitor, quem tá aqui? Ju! O que que isso já tá fazendo? Ai, eu tô fazendo isso daí. Ai, gente! Vem! Corre, o vento tá vindo! Ai, gente! Entra aqui! Entra aqui, gente! Entra, rapaz! Tem que trocar, não? Meu Deus, chega a gente! Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Abre! Ai, Deus! O que que eu fiz? Tá trancado, tá trancado! Tá trancado! Gente, vê onde tem a chave! Vê onde tem a chave! Abriu, 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 abriu! Gente! O que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus! Não sei o que aconteceu! Gente, ninguém sabe! Jonathan! O Jonathan tá aqui! Gente, eu tava andando na rua e de repente ficou tudo preto. Acho que eu tava dentro de uma van. Quebrou a porta! Meu Deus! Ele roubou! Foi a força que a gente fez! Caraca, como assim, gente? Os adolescentes estão aqui. O Isaac e a Malu. Tá, a Juliana aqui então também. Falta de um. A gente! A gente vai entrar! Eles vão entrar! Eles vão! Eles vão entrar! Mas nós somos muitos! Calma, a gente tem que estar junto! Todo mundo junto! A João pode se separar! Alguém pega alguma coisa! Pega alguma coisa! Pega alguma coisa! Todo mundo, gente! Eu vou atacar a unicórnio! A Juliana com certeza deve estar aqui e a gente não sabe como sair! Vou atacar a unicórnio! Tem um aqui na porta, gente! Para a gente abrir! Vamos deixar esse entrar e a gente ataca ele com toda a porta! Tá bom, tá bom! A gente tranca ele e vai deixar ele! Vou pegar! Ajuda, Felipe, ajuda! Vai! Vamos lá! Calma aí! Ele tem a visão, ele tem a visão pouca, por causa mais! Pista, 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 rapa! Tem uma pista, rapa! Fala pra mulher! Calma aí, é a pista, é a pista! Vai, é a pista! É a pista! Eles podem nos tocar, mas vocês não! Tá, ok! Ué! Eles, adolescentes! A gente não pode tocar! A gente pode tocar, mas eles não podem tocar! Então a gente vai ter que bater neles, vocês não podem! É, vocês não podem! Não, mas eu posso atacar o risco! Não, então sai! Não, menina! A gente não pode tocar, senão a gente vai perder o jogo! Vou abrir, vou abrir, rápido! Felipe, calma! Felipe, calma! Ué, o que que é? Não tem nada? Botaram várias cadeiras! E agora? Cuidado! Cuidado! A gente não pode tocar, mas os adolescentes podem! Vem, gente, vem! Vocês que têm frutas em frente! É, vocês têm frutas em frente! A gente não pode tocar! Abre! Abre, gente! Mais alguma coisa! Mais alguma coisa! Mais alguma coisa! Mais alguma coisa! Eles fugiram! Eles fugiram! Eles fugiram! Vocês estão me enradando! Ae! Mandei vocês! Ah! Mandei vocês! Ai! Ai! Meu Deus, filha! Fecha! Fecha! Os adolescentes que podem prender o peixe estão com medo Eles estão fugindo, que droga E agora, Felipe? A gente tem que fazer alguma coisa E a Ju, cadê a Ju? Vamos ver, minha irmã Minha irmã, tá com o celular aí? Não tô A gente tem que ligar pra minha irmã Deixa eu ligar pra minha irmã, minha irmã Liga, 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 liga de vídeo, liga de vídeo Liga, ela precisa Minha irmã não tá atendendo? Aqui, a Ju atendeu Minha irmã atendeu Ju! Ju! Ju, minha irmã A foto tá pausado Ju! Ju, minha irmã Ju, minha irmã Cadê você? Cadê você, minha irmã? Ela não tá aqui Ju? Ju! Você tá no banheiro? Você vai tomar banho? Ela não tá aqui na mansão Isso não é da mansão, gente Minha irmã Você não tá na mansão? Vamos mostrar pra ela os adolescentes Vamos lá Mostra, mostra, mostra os adolescentes pra ela Mostra os adolescentes pra ela Calma, calma E se eles não tiverem mais aí? Eles estão aqui, eles estão aqui Eles estão aqui Vai, vai Calma, face, calma Calma, face, calma Calma, face, calma Calma aqui, Ju, olha Olha só os adolescentes estão aqui Juliana A Juliana não tá Ela tá no banho Parece que é um FaceTime Parece que tá travado Parece que tá travado Faz o número dois Faz o número dois ser você É ela Como é ela? Ela tá tomando banho, então? Faz um coração, então Faz um coração Vamos ver se ela vai fazer Ela não tá Ela não tá aqui, Ju Ela não tá aqui Ela não tá Então o que será que aconteceu? Ela não tá aqui Gente, é alguma coisa com vocês, tá? Tá bom, minha irmã Não sai de casa Não sai de casa Tá muito perigoso Tá muito perigoso Não sai, tá? Ela fez assim Ela falou que não vai sair Tá Que bom Ela não tá aqui Eu acho que a gente podia Sair da mansão, ir embora Todo mundo Mas, olha só Só que os adolescentes têm que atacar Eu acho que eles têm que atacar É, pô Vocês têm que defender a gente, galera A gente ficou isolado Eles vieram tudo pra cima da gente A gente teve que entrar Vocês entraram aqui E ficaram aqui escondidos Enquanto a gente ficou enfrentando sozinho Vamos lá Vocês vão na frente Mas a gente vai fazer o quê? Atacar eles Olha só, tem uma ideia Se vocês podem pegar Tipo esse dredom aqui Cada um segurar de um lado E jogar eles Ficar girando eles Alguma coisa assim Mas tem que fazer um plano antes Uma roda de fuga Vamos embora Vamos embora Então a gente desce Entra na cozinha Sai pelo corredor Passa pelo vidro Sem se machucar Tá bom? E sai da casa E aí se tiver feito um leito Provavelmente vai ter Vocês vão usar essa estratégia aí Tá bom A gente procura ele E vocês passam na frente Isso A gente não pode Encontrar o que fez Não, se tiver gente lá na área Fez na área Aí vocês protegem É, Breno Você protege Você sabe mais bem do que a gente Vamos, vamos Vamos embora Vamos lá Vai 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 dar certo Espera juntar Vai Vai A gente pode sair correndo Então vai 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 O que é isso? O que é isso? Parece que me encerrou a gente O que é isso? Vai 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 Pegou Ei Manu É Manu Isso É isso Pegou Que isso gente A gente não pode apostar Derruba 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 Boa Boa Manu Vai Manu Boa 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 Derrubou um Derruba o outro Derruba Derruba É isso Derruba o mais um Boa Manu É isso Pega a pista Rafa Pega a pista Rafa A pista! Pega! Derruba! Gente! Adolescente! Vem, adolescente! Vambora! Vambora, adolescente! A gente conseguiu! Gente, a gente conseguiu se levar dos faces hoje! É! Pelo menos isso! Porque eles queriam eliminar a gente! Gente! Foi mais difícil do que eu pensava! A gente derrubava um, o outro levantava! É, eles não paravam nunca! A gente venceu, a gente derrubou vários faces! Vai pegar a pista? Pegamos! Não comemorem muito! Eles não estarão aqui na próxima! Se preparem! Ah, porque eles sabem o que a gente fez! Os adolescentes ajudarem a ajudar! Mas eles que falaram que os adolescentes podiam tocar! É! E foi um caos ali! Eles ficaram, né? Assustados! É, os adolescentes são muito rápidos! Bom, mas pelo menos agora a gente tá livre, né Rafa? Deu certo! Só que agora acho que a nossa missão é levar os adolescentes e voltar pra casa! É insegurança, né? Porque eles jogaram os adolescentes numa vã produção e trouxeram aqui pra mansão! E prenderam eles! Verdade! Tadinha! Bom galera, deixa muito like nesse vídeo, capricha no like! E a gente vai continuar torcendo pros adolescentes aparecerem de novo! Porque eles conseguiram ajudar muito a gente! É isso aí galera, super beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!